Você sabia que, nos últimos anos, o vazamento de dados é uma realidade que tem se tornado cada vez mais comum? Em fevereiro de 2021, o Brasil teve o maior e mais grave vazamento de dados da história. Entre as informações vazadas estão nome, CPF, RG, título de eleitor, endereço e muito mais. Hoje, eu trago três dicas para você se proteger desses vazamentos. A primeira dica é muito simples, mas bem importante. Não repita a mesma senha em vários sites. Muita gente tem apenas uma ou duas senhas para todos os sites. O problema é que isso facilita a ação de hackers e abre brechas para golpes. Por isso, é importante usar senhas exclusivas e fazer combinações de diferentes caracteres, como, por exemplo, letras maiúsculas e minúsculas. A segunda dica é, não use perfis de redes sociais para fazer login em outros sites. Ao se cadastrar em um site, é muito comum que os usuários façam login a partir da conta já existente em outro serviço, como Google ou Facebook. Embora seja mais rápido, essa não é uma opção completamente segura. Ao fazer isso, você permite que o site tenha acesso a informações pessoais que constam no e-mail ou nas redes sociais. Minha última dica é, não salve dados de pagamento. Quem nunca salvou os dados do cartão de crédito após fazer uma compra online? Já pensando que facilitaria na próxima compra. Pois é, mas essa não é uma alternativa segura. Mesmo que sejam lojas confiáveis, pode ocorrer alguma falha na proteção dos dados dos clientes e vazar informações financeiras. Além disso, há a possibilidade da loja debitar alguma compra indevida em seu cartão. Essas são algumas dicas para evitar que seus dados sejam vazados na internet. Eu espero ter ajudado e até a próxima!